Em Telflotone, militares dos bombeiros encontraram por volta das 10 horas da manhã de hoje o corpo de Anderson Soares do Nascimento. Ele tinha 22 anos e morava no distrito de Topázio. Segundo informações, ele se afogou ontem no açude de Fabiano, próximo ao córrego São João. Anderson estudava ciências contábeis na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhon e Mucuri e morava com o pai e a mãe. Ele era o caçula de uma família de outros dois irmãos e uma irmã.